O governador José Eliton levou todos os secretários para a reunião e começou falando sobre o crescimento econômico do Estado que diminuiu o desemprego. O Tesouro Nacional destacou que Goiás teve em 2017 o segundo maior superávit primário do país, 739 milhões, somente 11 estados tiveram superávit. E o único estado que se coloca à frente do Estado de Goiás é o Estado de São Paulo pelas razões óbvias da dimensão orçamentária em relação ao nosso Estado. Segundo dados do Caged, Goiás teve o melhor primeiro trimestre na geração de emprego dos últimos quatro anos. Foram criadas 17.220 vagas formais. Goiás conquistou, assim, a quinta posição na geração de empregos no Brasil. O Batalhão dos Terminais foi a medida que mais ganhou destaque em relação à segurança. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostraram que depois que a Polícia Militar começou a atuar nos terminais de ônibus, os roubos diminuíram em 69% e os furtos em 23%. Entre as ações do Mais Segurança estão a implantação do Instituto de Identificação Virtual da Polícia Civil e a parceria para facilitar a lavratura do TCO, como nós já anunciamos em parceria com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Já estamos nessa nova modelagem que dá agilidade e resposta mais ágil ao cidadão. Na educação, o governador José Elton diz que está investindo nas escolas e nos profissionais. Estamos fazendo concurso público para 900 professores e garantindo o Vale Alimentação para os profissionais da educação, que é uma conquista importante. E já anunciei o pagamento do piso para os professores. Nós haveremos de cumprir agora, está ultimando os detalhes entre o secretário de Educação e o secretário de Fazenda para estabelecer o cronograma de pagamento do piso dos professores. Entre janeiro e abril deste ano, foram entregues 16 novas escolas padrão século XXI, com investimentos de R$ 67 milhões. Segundo o governo, 1.200 quilômetros de rodovias foram construídas e reconstruídas só em 2018. Quase 500 quilômetros de novas estradas foram entregues e a habitação também recebeu investimentos. De janeiro a abril, nós fizemos entregue de 3.395 unidades habitacionais. Estão ou foram contratadas ou em fase final de contratação 22.602 casas, 5.818 casas estão em construção neste momento, totalizando 31.815 unidades habitacionais. Na saúde, ganhou destaque o programa terceiro turno, que iniciou no dia 23 de abril e deu chance à população de fazer exames, consultas e até mesmo cirurgias no período noturno, até às 11 horas da noite e também aos sábados. Segundo o governo de Goiás, o investimento foi de R$ 100 milhões e em 15 dias de programa foram atendidas 1.886 pessoas. José Elton comentou sobre o plano de tomar do município a responsabilidade da regulação de vagas de UTI, exames, consultas e cirurgias para os hospitais estaduais. O que eu pactuei com o prefeito foi justamente unirmos esforços em favor da população e eu me mantenho firme nesse propósito. Agora, não afastarei, não tergiversarei no sentido de tomar as decisões que forem necessárias para atender as pessoas.